Salve salve galerinha do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um episódio aqui na nossa saga com o Real Madrid no FM20 Esse é o 12º episódio da nossa série galera E pra quem não viu o episódio passado eu vou estar fazendo um pequeno resumo aqui A gente é líder né, estamos com 41 pontos aí, estamos liderando o campeonato espanhol Na Premier League nós vamos estar pegando o Napoli né, nas oitavas Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês no calendário, mostrar aqui o calendário Na rodada passada nós jogamos contra o Vila Real, o Celtic né, pela Liga dos Campeões Nós classificamos, nós foi líder do grupo, tivemos o gol do Vini Júnior aí no empate né, no grupo D Jogamos contra o Celta, vencemos por 5x0 e jogamos dois amistosos aí do fim de ano né Vencemos um por 3x2 e empatamos com o Monaco 0x0, pra quem perdeu os episódios aí Hoje teremos jogo contra o Alavés né, pela Liga, vamos ter uma Supercopa da Espanha contra o Barcelona E vamos ter jogos contra o Osasuna também, pela Liga Santander, beleza galera? Vamos lá, bora lá, vou mostrar o ponteio aqui pra vocês, pra dar uma olhada, pra vocês relembrarem A única contratação que a gente fez pro time até agora né, agora é dia 1º de janeiro de 2020 né Estamos em 2020, primeiro ano de janeiro aí de 2020 Foi o Timo Werner né, o Timo Werner aí contratou ele Né, eu vou, eu vou aqui no início Galerinha, já já voltamos no dia do jogo aqui contra o Alavés, beleza? Tamo junto Chegamos galerinha aqui no dia do jogo aqui contra o Alavés né, pelo Campeonato Espanhol O Real Madrid tá, tem a probabilidade de 1,33% de vencer o jogo Somos líderes né, somos líderes do campeonato Tamo numa forma inconsistente né, eles também tão numa forma inconsistente Nós tem, é, vamos, não temos o Asensio pro jogo Sérgio Ramos tá suspenso, Marcelo também tá suspenso Ramos Rodrigues é dúvida né, tornozelo magoado E notícia boa galera, teve notícia boa aí ó O Atlético de Madrid perdeu pro Real Sociedade O Barcelona tropeçou né Ou seja, como vocês podem ver aqui nos jogos O Sevilla empatou 1x1 O Atlético de Madrid perdeu de 3x0 Galera, não é só mais fazer a nossa lição de casa Que vai dar tudo certo né Bora lá, vamos aqui escolher a equipe Vamos aqui escolher a equipe Como é que tá escolhendo a equipe direitinho Tá, Bale, vou tá arrumando o Bale Vou tá arrumando o Bale, vou colocar ele como extremo invertido que ataca Né ó O Carvajal e o Bale já pegou o entrosamento O Isco vai jogar, vou arrumar o Benzema também Avançado recuado que ataca Arrumar o Cross Construtor recuado que apoia O Mendy Eu vou colocar de defesa Lateral Que ataca estilo Estilo Marcelo né O Werder Militão tá certo O Courtois também Bora lá galera, bora pro jogo Vamos ver aí se a gente consegue ganhar Do Olavé Se nós ganhar a gente vai abrir uma vantagem aí do Barcelona Na briga pelo título Vamos pro jogo Vai começar a partida aí no estádio do Real Madrid no Santiago Bernabéu Tá aí o time do Real Que vai a campo Tá o time do Olavés aqui Bora lá mano, vamos lá no vestiário É... Aquela palestra né Famosa palestra motivacional antes do jogo Beleza Bora pro jogo Tá aí os jogadores perfilados aí A última resenha ali dos jogadores E começa o jogo no Bernabéu E já vem o primeiro lance O primeiro lance aí ó Bele Bele Modric com ela Tocou no Isco Isco Tocou no Kroos Modric com ela de novo Kroos Bom toque de bola Bele Escorou pro Modric Bele de novo Bateu pro gol Passa com o perigo Vamos pedir já uma concentração aqui pro time Um minuto de jogo E o primeiro lance de perigo aí pro Real Madrid Mais um lance aí Cavarral com ela Tocou no Isco Isso devolveu no Modric Isco com ela Vai dominando Vai levando bem a bola Kroos Modric E o Real Madrid vai tocando bem a bola ali na entrada da área Isco Modric Um belo toque de bola Bele Modric de novo Inverteu o jogo lá no Mendy Mendy bateu pro gol Gol Opa Opa Mas parou Parou O VAR olhou E a decisão é Gol anulado Impedimento Mas é milímetro Por milímetro né Tava impedido Não adiantou nada eu gritar gol Mas vamos que vamos Vamos pedir mais aqui pro time do Real Lance de escanteio Cruzamento da área Quem é que sobe Afasta a zaga do Alavés Kroos com ela de novo Vamos ver Tocou no Éder Militão Éder Militão inverteu o jogo no Varane Varane tocou no Isco Varane continua com ela Tocou no Hazard Isco Boa trama do ataque do Real Madrid Modric Kroos Modric com ela Vai dominando bem a bola Real Madrid vai tocando bem a bola Kroos com ela Isco Vamos ver vamos ver Bale Modric Kroos Que toque de bola esse do Real hein Isco Tá um bom toque de bola aí Uma inversão Bela inversão pro Mendy Mendy ajeitou pro Hazard Kroos com ela Bateu pro gol Tá lá Gol É do Real Madrid Tony Kroos É o seu quinto gol pelo Real Madrid Mais uma vez aí no lance Mendy Kroos com ela Tocou no Hazard Hazard deu um tapa pro Kroos E o Kroos acertou uma pancada No cantinho do goleiro Que nada pôde fazer Real Madrid 1 Alavés 0 Pra cima deles Real Salvamos Vamos aí Quase 30 minutos de jogo Vamos aí 30 e pouco Até agora só 1x0 Vou pedir pro time avançar mais um pouco O time tá indo bem mano O time tá indo bem Tamo vaciando na seleção de casa O Alavés Veio todo retrancado né Com 1, 2, 3, 4, 5 jogador 5 jogador na defesa E 2 volante ainda hein Veio bem trancado Tamo lá no No vestiário Daquela palestra Motivacional O Kroos parece que não ficou Ficou parecendo confuso Mas tá bom Vambora Bora pro jogo Começa o segundo tempo No Santiago Bernabeu Real Madrid vai vencendo por O0 E vem lance de perigo hein Lance de perigo por Real Vamos ver que vai cobrar essa falta Tony Kroos na cobrança Bateu direto Passa com o perigo Vamos lá Até agora tamo indo bem 57 Os 65 eu faço substituição Até agora mais nenhum lance de perigo Beleza galera Eu vou tá fazendo a alteração aqui agora no time Tá fazendo as alterações aqui Eu vou tirar o Hazard Vou colocar Vou botar o Rodrigo Botar o Rodrigo ali pra jogar Como extremo vestido Que ataca Vou tirar o Benzema Vou dar mais rodagem pro Timo Werner O Timo Werner gosta de jogar de avançado trabalhador Vamos colocar ele de avançado trabalhador Que ataca Deixa eu fazer outra alteração aqui Vou tirar o Tony Kroos Que fez gol Vou colocar o Casemiro Colocar o Casemiro pra jogo aí né Pra nós ter uma Um poder mais forte de marcação no meio de campo E beleza Torcer agora pra ninguém se machucar E bora pro jogo hein Bora pro jogo Lance de perigo aí pro Real Modric na cobrança Éder Militão tá lá Gol É do Real Madrid Éder Militão faz o seu segundo gol Pelo Real no campeonato espanhol Tá lá Uma linda cobrança do Modric Éder Militão só escorou pro fundo da rede Real Madrid 2 Alabaio 0 Vamos pedir mais pro time aqui Tá se aproximando aí do fim do jogo Quase 80 minutos de jogo aí Vamos lá Vamos lá Real Madrid vai fazendo a lição de casa E Continuando a liderança né galera Nós continuamos a sermos líderes Mais do que nunca Vamos aí mais um lance de perigo aí Mendy na cobrança Vamos lá Nossa Que bola pro Timo Werner Timo Werner Cara a cara com o goleiro Pacheco faz uma linda defesa E bota pra escanteio Pedir mais uma criatividade ali pro time Lance de escanteio Modric na cobrança Cobrou escanteio Que é que sobe Afasta a zaga Isco vai ficar com o rebote Vamos lá Isco Tocou bem no Casemiro E termina o lance 3 minutos de acréscimo Nós vai considerar Vai Vai vencendo aí né Vencemos o jogo galera Fim de papo Vencemos o jogo Tony Krois Marcou o primeiro O Eder Militão Marcou o segundo Tony Krois Foi o melhor em campo Com 8,7 a nota Sendo que ele deu 130 passes completos Né Essa foi a nota positiva dele aí Tivemos 33 arremates Sendo que 15 foi na baliza Tivemos 66% de posse de bola Né Praticamente o Olavés Veio pra se defender Mas não conseguiu Tá aí Fim de jogo 2x0 Vamos dar aquela palestra Lá pros jogadores O Isco Ficou meio Desmotivado né Confuso Desmotivado Mas beleza Vambora Galerinha Já já voltamos Tá aí Tá aí Vamos ver aqui Como é que ficou A classificação Depois do Do jogo Contra o Olavés Real Madrid Abre 3 pontos De vantagem aí Do Do Barcelona E 4 do Atlético De Madrid Hein Tamo aí E 11 Do Atlético De Bilbao Né Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui As notícias É Real Madrid Esmaga Galavés Tá aí Real Madrid Esmaga Galavés 2x0 Tony Cross Informa com Real Madrid Alcança vitória fácil Beleza Vamos aqui Elogiar o Tony Cross Tá Tranquilo Galerinha E Tá aberta a janela de transferência Quem puder Deixar dicas aí No comentário Do vídeo Eu agradeço A gente tem Tem um dinheiro Pra gastar Tá zero aqui Mas eu coloquei tudo Pra salário Tá galera Nós tem um dinheiro Pra tá gastando Deixem dicas aí No comentário Se for jogador promessa Ou não Lembrando que a gente Vai ficar só uma temporada Não adianta vocês Mandarem Eu pesquisar Um jogador Um jogador Que a gente tem que evoluir É uma temporada só no Real Lembrando que nós Vai fazer a nossa saga Com o Palermo Da Itália Mas vamos lá galera Já já voltamos aí No dia do jogo Contra o Barcelona Pela Supercopa da Espanha Semifinal Tamo junto Dia de jogo aqui galera Vamos lá jogar Contra o Barcelona Real Madrid Barcelona Um clássico Muito importante Aí na Espanha De um lado Do Real De outro Barcelona Quique Sentier Versus Queque Santana Nós tem a probabilidade De vencer esse jogo Tamo 2,50 né Tamo de uma forma excelente Né As nossas baixas Aí é o É o Ascensio Né Que ele tá machucado E o Isco Tá fora aí Pelo Romper o ligamento Do joelho Esse jogo Vai ser No estádio Neutro Né Provavelmente deve ser Na China Alguma coisa assim Né É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos tá Escolhendo Equipe aqui Vamos tá escolhendo Equipe Vamos lá Vamos escolher O elenco rápido Aqui Tipo basicamente É esse né Vamos Com curto A No gol Mendy Ramos Varane E Eder Militão Ali na zaga né Kroes E Modric No meio de campo Ramos Rodrigo De meio de ligação Hazard Na ponta esquerda Bayon Na ponta direita E Benzema De centroavante Bora lá Vamos tentar vencer Super Supercopa da Espanha Vamos lá Sendo que a gente tá jogando A semifinal Semifinal Eu acho que é jogo único Não sei muito bem Mas eu acho que deve ser jogo único Bora lá Pra cima do 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 Barcelona Só vamos Tá aí galera Os dois times perfilados Aí ó O Barcelona Vem com Suárez Griezmann Messi Dembélé Um time Um time No gol vai vir O Neto E nós aí Com nossas estrelas Também né Real Madrid Com as suas estrelas Cleiton Santana Versus Kik Sentier Só vamos Bora aqui no vestiário Pedir aquela marcação automática Vamos dar aquela palestra Pra motivar os caras Beleza Vai começar a partida Barcelona Versus Real Madrid Pela Supercopa da Espanha E começa o jogo Já vou pedir uma concentração Pro elenco Né Ramos Rodrigo Aí vem Bem cansado Vem cansado Aí com 80 Mas isso aí não vai ser problema A gente qualquer coisa A gente substitui ele Durante a partida E até agora Nenhum lance Primeiro lance de perigo Aí uma falta Pro Barcelona Messi na cobrança Pra fora Primeiro lance de perigo Primeiro lance de perigo Aí é Do Barcelona Vamos pedir pro time Mostrar uma garra Só vamos até agora Zero a zero Né É jogo difícil Jogo pegado Jogo de duas Duas equipes Grandes no No futebol Mundial Aí Só vamos aí Mais um lance de perigo Vamos ver pra quem é Bacilando na Coabora O Mitty troca no Alaba Alaba Vem trazendo a bola No meio de campo Vai conduzindo bem a bola Vamos ver Vamos ver esse lance Cruzou na Inverteu o jogo Sérgio e Roberto Com ela domina Vai carregando Tentou o cruzamento Sérgio recupera Dembélé com ela Rakit Messi Griezmann Messi Bateu pro gol Gol É do Barcelona Lionel Messi Faz um a zero Na Supercopa da Espanha Vamos ver pro outro ângulo Dembélé tocou Rakit Devolveu no Messi Messi devolveu no Griezmann Fez um dois E o Messi Deu uma batida Colocada no canto E cultuar Nada pode fazer Tá aí Vamos lá Vamos lá Vamos pedir uma marcação especial Aí no Rakit Bora Vamos lá Vamos Pedir mais pro clube Mais um lance de perigo aí Messi com ela Sérgio e Roberto Tocou no Sérgio Devolveu no Sérgio e Roberto Hazard tentou roubar Roubar a bola Mas nada Não conseguiu Dembélé com ela Bateu Passa com o perigo E a sobra Continua com o Barcelona Griezmann com ela Tentou cruzar Beio desarma Mas coloca pela lateral Vamos lá E o lance Continua Fim de papo Galera Do primeiro tempo Barcelona vai vencendo Aí com o gol De Lionel Messi Aos 43 minutos Do primeiro tempo Barcelona vem com 57% De bolsa de bola Nós com 43% Nós estamos arrematando Bem mais O Barcelona Em 4 chances Guardou deles Bora lá no vestiário Vamos dar aquela palestra E bora pro segundo tempo Pedir pro time Mostrar uma garra Começa o segundo tempo Aí Eu não sei se é um jogo só Né Eu não sei se é um jogo só Mas vamos ver aí Mano 58 60 minutos Jogo de pouquíssimos lance Né Vamos Fazer uma alteração Vamos fazer aqui Uma alteração Vamos tirar o Rames Rodrigues Tirar o Rames Rodrigues Deixa eu ver o que eu posso fazer Vou colocar o Modric Deixa eu arrumar aqui Colocar o Modric Vou tirar o O Rames Colocar o Casemiro Deixa eu arrumar aqui o Casemiro Beleza Deixa eu ver quem mais O Bezema tá devendo hein mano Bezema tá devendo Vou tirar o Não O Modric fica Sérgio Ramos Tá cansado Não tem outro zagueiro Pra substituir Eita Eita Problemas Vou tá colocando O time Werner No lugar do Hazard Hazard não criou nada Até agora Que ataca Beleza É isso aí galera Essa é só uma substituição Bora pro jogo Vamos lá Vamos ver esse resto de jogo aí Fizemos duas alterações 75 minutos Mais um lance de perigo Pro Barcelona Vamos ver Messi na cobrança Quem é que tira Afasta a zaga A bola sobra com o Piquet Boa Boa roubada de bola Sérgio Ramos Ixi Barcelona saiu jogando errado O Bezema recuperou a bola Olha o contra-ataque do Real Vem time Werner Time Werner passou fácil Bateu pro gol Pra fora Tentamos arrumar o contra-ataque aí Vamos avançar Vamos pedir muito ataque aí Porque eu não sei se é um jogo só Vamos tentar avançar o time Vamos tentar pressionar mais o O Barcelona Fim de papo galera Eu não sei Eu não sei se a gente foi eliminado Né Mas terminou o jogo Vamos lá no vestiário Vamos entregar o adjunto Eu não sei se é um jogo só Se são dois jogos Mas vamos dar continuidade aqui A gente vai saber agora Se a gente foi eliminado ou não Vamos ver Vamos ver aqui A notícia Real Madrid perde derby 1x0 pro Barça Gol do Messi Né Vamos lá Derrota do Real Madrid Na Supercopa Semifinal Beleza Então quer dizer que é um jogo só? Benzema quer acabar com o jejum Galera Eu vou estar avançando aqui Depois eu trago pra vocês A notícia se é um jogo só ou não Tá Tamo junto Foi duas partidas aí né O Atlético de Madrid Ganhou do Valencia É galera Acho que é um jogo só hein Eu acho que é um jogo só Afinal vai ser entre Atlético de Madrid E Barcelona Beleza galera Se não for um jogo A gente joga mais um Se caso né Beleza Já já voltamos Deixa eu ver Contra quem é a próxima partida Nós vai estar jogando aí Contra o Osasuna Pelo Pelo campeonato espanhol Já já voltamos galera No dia da partida Tamo junto Dia de jogo aqui galerinha Contra o Osasuna Né Vamos jogar fora de casa Aí no estádio No El Sadar Pamplona Contra o Osasuna Aí Osasuna Versus Real Madrid E é galera Se nós vencer Nós continuamos Três pontos de diferença Aí pro segundo colocado Nós tem a probabilidade De vencer o jogo né Temos Somos líderes Estamos numa forma Inconsistente E galera Pra Pras dúvidas lá Da Supercopa Da Espanha Galera É uma partida única Nós foi eliminado Pelo Barça E o Barça Perdeu o título Pro Atlético de Madrid Tá mostrando aqui Pra vocês Cadê? Aqui ó Aqui ó O O Atlético de Madrid Foi campeão Venceu O O Barcelona Por 3x1 aí Como vocês podem ter Visto aí Né Deixa eu voltar Beleza Nossas baixas Nossas baixas aí É o Jovic Né Tá fora do jogo O Isco Tá fora também O Marcelo O Ascensio Tá indisponível Né Tá machucado Bora lá galera Bora pro jogo Vamos escolher Vamos escolher aqui A equipe Eu vou testar Uma nova formação Eu vou estar Substituindo o Marcelo Né Que o Marcelo Não vai jogar Esse jogo Vai ser o Mendy O Marcelo Tá contundido Então Vamos colocar o Mendy De Ala Que ataca Beleza Eu vou testar Essa formação Aqui galera O entrosamento Do meio de campo Tá muito bom Né E bora lá Esse daí é o time Que vai a campo Bale Werner E Benzema Benzema Tá reclamando aí Tá querendo sair Né Tá sentindo saudade De casa Aí eu Coloquei ele aí Na lista de transferência Vamos ver se ele vai ou não Aí qualquer coisa O time Werner Se torna o titular Da posição aí Como centroavante Aí Bora pro jogo Mano Vamos aqui Enviar o time Beleza Tá aí os times Né O time do Sassuna O time do Real É Jacoba Arrasate Versus Cleiton Santana Bola lá no vestiário Lembrando que a gente Se a gente ganhar A gente mantém Os três pontos de vantagem Aí do segundo colocado Né No campeonato Bola lá Vai começar a partida Tá aí os jogadores Trocando As últimas palavras Ali Come Começa o jogo Já vou pedir a concentração Aqui pro clube Vamos lá Primeiro lance do Sassuna Lá vem os caras Torres Torres com ela Já fez o lançamento Pro Galego Galego perde a bola Só pro Sérgio Ramos Casemiro vai tocando Com o Kroos Kroos inverte bem o jogo Pro Cavarral Cavarral vai conduzindo bem a bola Vamos ver hein Cavarral vai levando Vai conduzindo Passou fácil pelo marcador Cruzou na área Pro Bele Gol É do Real Madrid É o seu décimo primeiro gol Pelo Real Madrid No campeonato Gol aí marcado aos 28 segundos de jogo Real Madrid abre o placar fora de casa contra o Sassuna Pra cima deles Pra cima deles O time vai vencendo 1x0 Logo no comecinho do jogo Vamos ver Mas o O Futebol Manager Ele é cheio de pregar peça com a gente Vamos ver O Sassuna com a bola Kroos roubou bem a bola Já tentou um bom lançamento Pro time Werner O time Werner domina Vai conduzindo a bola pela esquerda Vamos lá Vamos lá Cruzou na área Pro Bezema Passa com o perigo Bezema vai recuperar a bola Dominou Roubou de novo Cruzou na área Hoyer Tira dali Ávila tenta um lançamento Afasta a zaga do Real A bola sobe com o Modric Modric vai conduzindo bem a bola Tentou um passe Mas recupera de novo Abriu bem ali pro Cavarral Cavarral vai conduzindo Cruzou na área pro Bele O Bele de cabeça Passa por cima da Da trave E sai pra linha de fundo Vamos lá O time tá criando bastante né Vamos ver Essa formação Ela é interessante Que ficam três caras Lá no ataque né Vamos lá Cruz na cobrança Quem é que sobe Afasta a zaga Boa Casemiro Bateu Sérgio Ramos Gol É do Real Madrid Sérgio Ramos É o nome dele É o terceiro gol Do Sérgio Ramos Pelo Real Engraçado que não foi de pênalti né Na vida real Sérgio Ramos Tá fazendo muitos gols aí né Pelo Real Ajudando o Real Madrid A se manter na liderança Do campeonato espanhol Salvamos Mais um lance de perigo Aí pôr Sassuna Cobrança de falta Couto Faz uma linda defesa Voltando pra escanteio Não Acho que não foi escanteio não né Mais um lance de perigo Veio na cobrança Cruzou na área Passou por todo mundo Vamos lá Galego com ela Recuou no goleiro O goleiro tocou no Roncaglia Roncaglia Galego Darko Darko que vai conduzindo bem a bola Achou bem Rubem Garcia Bateu Pra fora Vamos pedir mais aqui Pro elenco do Real Madrid Vamos vencendo por 2x0 Tamo fazendo nossa Nossa parte aí Os outros que tem que correr atrás Agora no campeonato Somos líder Por nossos méritos né Vamos lá Tá terminando o primeiro tempo Vamos lá Vamos lá Dois minutos de acréscimo aí O juiz deu Vamos lá Tamo jogando bem Tamo vencendo Gol de Bale e Sérgio Ramos Tamo com 51% de posse de bola Tivemos 11 arremates Sendo que 5 foi na baliza O Osasuna não criou nenhum lance Né Considerado Que foi no gol Vamos lá Vamos lá pro vestiário Vamos entregar aqui o adjunto Entregar o adjunto Terminar a palestra Bora começar o segundo tempo Onde o Real Madrid Vai vencendo o Osasuna Fora de casa Por 2x0 E mantém a liderança Bora lá 55 minutos Ao E65 eu faço a substituição né Vou tá trocando o Bale O Bale tá cansado Vamos lá fazer a alteração Simbora Tirar o Bale Vou colocar o Rodrigo Vou tirar o Benzema Colocar o Vini Jr Olha isso que eu vou fazer Eu vou colocar as molecada As molecada pra jogo Que ataca não Que ataca não Recuado Isso Recuado Que ataca Vou tá arrumando aqui o Rodrigo também Vou colocar o Rodrigo de avançado Recuado Que ataca Eu inverto ele com Beleza Tá aí Vou colocar os dois Os dois moleques aí Do Real Madrid Né E por enquanto Essas alterações Bora lá Pra partida Bora pro jogo Vamos ver aí Se Se os caras botam correria aí Nesse ataque do Real Rodrigo E Vini Jr Aí no No time titular 79 minutos Vou pedir mais pro time Pedir pra avançar 85 86 Vai terminando o jogo 4 minutos de acréscimo Galera Vamos ver Vamos ver Nenhum lance de perigo Mais Fim de papo Galera Vencemos aí o O Asasuna Por 2 a 0 Somos mais líderes do que nunca Vamos aqui no vestiário Entregar aquela palestra Motivacional Que muita gente ficou Meio confuso Né Desmotivado Beleza Com isso galera Nós somos líderes Abrimos 3 pontos de vantagem Faltando 18 jogos aí Pra terminar o campeonato Né Somos líderes Vamos aqui ver As As A Caixa de correio Beleza A Razeta Terá encontro De uma forma Tá Beleza Beleza Caval Enche o campo Vamos elogiar aqui o Caval Tá tudo aí Real Madrid Vence 5 jogos consecutivos Pelo campeonato espanhol Né Beleza Vamos ver Qual que é o próximo Jogos Próximos jogos aí Do vídeo Teremos jogos Pelo Campeonato espanhol Contra o Eiba Contra o Marbella Pela Copa do Rei Terceira Eliminatória E Jogo contra o Granada Galera No próximo episódio aí Vamos ter jogo contra o Granada E é isso aí galera Tamo junto Karim Benzema Pediu pra ser transferido Porque tá com saudade de casa Tá É o atual Artilheiro do time Né Somos líderes Vamos pegar o Napoli Na Nas oitavas da Champions E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo do canal Tamo junto Quem curtiu Deixa aquele like Quem não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Pra tá recebendo Notificações E tamo junto galerinha Valeu Fui Pra cima deles real Só vamos Valeu É